Está controlado o incêndio que assustou os moradores da cidade de Manhoaçu. O fogo teve início em uma área de vegetação num barranco na avenida Salim Nassif. O sargento do Corpo de Bombeiros, Eduardo Dias, está de volta. A equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Manhoaçu deslocou para lá com a equipe grande também. E essa equipe conseguiu conter esse incêndio aí utilizando água e também ataque superficial com abafadores e sopradores. A gente salienta que tem acontecido muitos incêndios nessa época, uma época de seca. A gente pede às pessoas que ao início de qualquer incêndio seja acionado o Corpo de Bombeiros para que a gente possa intervir antes que esses incêndios se propaguem, se tornem incombatíveis, vamos dizer assim. E como a gente tem visto isso e a gente pede que também seja denunciado qualquer pessoa que esteja fazendo, que esteja presenciado fazendo queimadas, porque é um momento do ano muito difícil em que se a gente não tiver esse controle, a gente perde o controle sobre essas queimadas. Então é uma dica do Corpo de Bombeiros para que todos estejam atentos a qualquer princípio e começo de incêndios. Toda queimada tem que ser devidamente feita e autorizada. Quando isso é feito, a gente sabe que nessa época do ano não é autorizado, porque nessa época do ano não deve ser feito justamente por conta dessa perda de controle. Então que todos estejam bem responsáveis com relação a isso, uma vez que o índice de ocorrências desse tipo tem crescido muito nos últimos dias.